Vai ficando tudo pronto para a partida. Vamos à partida. Tudo pronto. Yubinte, atenção. Oi, dada a partida para o quarto páreo do programa. Pequena atrás, mas já em carreira, Yubinte. Linha 1 tomou a ponta, Urika vai livrando vantagem. Lá por fora, fazendo muita força, cheia de si, avança, tenta a primeira. Urika é a ponteira, cheia de si, em segundo. Lá por fora, Sandalo de Dande, progredindo, tomou a segunda e tenta a primeira colocação. Meio mal ali, Yubinte vai sobrando para a sexta, porque a Bevil tomou a quarta e a Nera Bela tomou a quinta. Yubinte, lá por dentro, em sexto, se recompondo, avança, tenta novamente a quinta. Golgazan, penúltimo, beijo em último, Narissal, para cheio de nuances. A ponteira é a número 1, Urika. Antônio, um corpo inteiro, cheia de si, lá por dentro, tenta a terceira sobre a Bevil. E segundo, Sandalo de Dande, contorna a crua de chegada e vão entrando pela reta final. Sandalo de Dande avança e tenta a primeira, alivrando cabeça, voltou Urika por dentro. Sandalo de Dande, Urika, Urika, Sandalo de Dande, brigam pela primeira colocação. Urika voltou a ponta, voltou a sacar vantagem. Cabeça e pescoço, Sandalo de Dande avança e tenta a primeira colocação. Por fora, Sandalo de Dande vai dominando. Alivrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, um de luz de vantagem. A Bevil avança na luta pela segunda colocação na ponta, Sandalo de Dande. Não tem 2, 3 e 4 corpos de vantagem. A luta é pela segunda, firme Sandalo de Dande. Cruzam a faixa final, Sandalo de Dande, Narissal, Anera Bela. Até as demais, vamos aguardar o placar.